Para você que está acompanhando agora o Cidade Alerta, a gente está mostrando uma operação da polícia com exclusividade aqui na cidade de Breves, dentro, nesse momento, onde a gente conseguiu acompanhar a prisão de uma suspeita e uma grande quantidade de material entorpecente seria do marido dela. Os policiais da ROCAM aqui, nesse momento, fazendo essa abordagem, eles conseguiram realizar essa detenção, teve perseguição, teve muita ação aqui no bairro Jardim Tropical. A gente vai trazer os detalhes já na edição de hoje do Cidade Alerta para você que está acompanhando, chegando na Record TV.